O item 6, processo 48.500.5766, 2012-18. Resultado da audiência pública número 18 de 2016, instituída com vistas a dar publicidade à sociedade e discutir com ela os limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora a ser estabelecidos para as sete distribuidoras sujeitas à prorrogação dos contratos de concessão em 2016 nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, do Decreto nº 8.461, de 2015 e da medida provisória nº 706, de 2015, calculados com base nos critérios estabelecidos na audiência pública número 38, de 2015. Diretor-relator, doutor Antra Pepitoni. Em 20 de outubro de 2015, o Colegiado do Anel emitiu o despacho 3540, por meio do qual aprovou a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão, visando prorrogar as concessões alcançadas pela Lei nº 12.783, de 2013, pelo Decreto nº 8.461, de 2015, e encaminhou o processo ao Ministério de Minas e Energia, recomendando prorrogar a concessão de 40 distribuidores. O despacho também aconselhou não prorrogar a concessão da Sér em razão do não atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei nº 12.783. A medida provisória, de 28 de dezembro de 2015, de nº 706, alterou a Lei nº 12.783, estabelecendo que o prazo para assinar o termo aditivo para a prorrogação do contrato de concessão passa a ser de 210 dias a partir da convocação, e não mais de 30 dias, como foi estabelecido. Assim, as concessionárias de distribuição Boa Vista, CEA, CEAU, CEPISA, CEROM e Eletroacre, seis concessionárias, não assinaram o termo aditivo em 2015. E para atendimento ao parágrafo 4º, então, do artigo 1º do Decreto nº 8.461, é necessário recalcular os limites de DEC e FEC interno para essas concessionárias. Assim, em 5 de abril de 2016, na 11ª Reunião Público Ordinário, o colegiado instaurou a audiência pública de nº 18, por intercâmbio documental, que transcorreu entre 6 e 15 de abril de 2016, para dar publicidade à sociedade, e com ela discutir, então, esses limites para as concessionárias que não tiveram o contrato de concessão prorrogado. E para estabelecer esses novos limites, foi utilizado, então, o mesmo procedimento aplicado às distribuidoras que prorrogaram os contratos de 2015, por isonomia e por coerência. Apenas se atualizaram os atributos dos conjuntos de unidades consumidoras e os indicadores de DEC e FEC apurados, para aplicar metodologia com dados recentes. E a audiência pública almejou apenas da publicidade aos resultados obtidos e verificar a correta aplicação do método pela sociedade, haja vista que os critérios adotados foram amplamente discutidos nas duas fases da audiência pública, 38 de 2015. Então, a tabela 1 apresenta o limite do DEC interno e do FEC interno das sete distribuidoras sujeitas à prorrogação, que é Amazonas, Boa Vista, CEA, SEAL, CEPISA, CEROM e Eletroacri. São sete, eu tinha mencionado seis, sete distribuidoras. E, mediante a nota técnica 51, de 30 de junho de 2015, e a SRD, então, analisou as contribuições recebidas na audiência pública 18 e submeteu a conclusão ao colegiado ou relatório. Procuradoria? A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, a audiência pública recebeu apenas uma contribuição, que foi da Eletrobras CEAL, na qual a distribuidora solicitou a alteração da metodologia de definição da trajetória de melhoria contínua. E aqui não estava em discussão a metodologia, estava em discussão a aplicação da metodologia. A metodologia já foi discutida, a discussão dela foi encerrada, e foi exaustiva a discussão. Então, era se pegar os dados, aplicar a metodologia e ver os números que foram extraídos. A gente fez os cálculos e a audiência pública era compartilhar com a sociedade, porque poderia haver algum erro, alguma falha, alguma troca de dados. Então, a contribuição da CEAL não é cabível. Eles querem questionar a metodologia quando o objeto é apenas apreciar os cálculos. Então, na abertura da audiência pública, foi esclarecido que essa não estava em discussão a metodologia, e, diante disso, e por entender que os limites de DEC interno e FEC interno para as sete distribuidoras sujeitas à prorrogação do contrato de concessão em 2006 e submetido à audiência pública foram calculados de acordo com o critério definido, conclui-se que os valores constantes da tabelão desse voto devem ser aprovados, haja vista que não sofreu questionamento. Ressalta-se que a regulamentação existente na ANEL, relativa à qualidade do serviço, continuará em vigor, tais como os limites DEC e FEC dos conjuntos estabelecidos em resolução específica para cada distribuidora, e os limites individuais de DEC, DIC, FIC, DEMIC e DICRI definidos no módulo 8 PRODIST e o mecanismo de incentivo existente no componente Q do fator X aplicado nos processos tarifários. Assim, a criação de indicadores distintos para o período de avaliação do contrato não tornará menos rígidas as regras para os distribuidores, nem mesmo para aquelas que violaram os limites, como toda a regulamentação atual continuará vigorando, a nova trajetória para os indicadores DEC interno e FEC interno a ser definida no contrato representará obrigação a mais para a distribuidora cujo o descumprimento ensejará extinção contratual. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.5766.2012.18, volto para aprovar os limites, o DEC de duração equivalente de reputação por unidade consumidora e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, constante na tabela 1 do voto, para as distribuidoras Amazonas, Boa Vista, Ceia, Ceau, Cepisa, Cerão e Eletroacres. Sete distribuidoras nos termos da Lei 12.783, Decreto 8461, e da medida provisória 706, os quais devem ser incorporados aos respectivos contratos de concessão. Então, esses índices vão ser incorporados ao contrato de concessão, que será encaminhado ao Ministério, tornando agora possível a assinatura por essas sete distribuidoras. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria decidiu, conforme voto proferido pelo diretor-relator. Próximo item.